Minha mina Um pouquinho de tortura Sei que sua cabeça dura Mas pra tudo tem jeitinho Então chega na varada Todo som soma safada Coloque seu ouvidinho Sei cachorro, zucarinho 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 Sabe cachorro, zucarinho Quando a gente se engata, a libido se dilata, o paraíso é um facinho Então ele me arrebata, dormir sozinha é coisa chata Deixa eu ser o seu ursinho Cê cachorro usa o carinho 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 Quero ler o teu corpo delicioso O meu grande corpo cavernoso não quer mais ficar na mão Não fala assim Saiba que essas coisas eu não brinco Dois mais dois é quase cinco Deixa eu destramar o trinco do seu coração Então diz vizinho Cê cachorro usa o carinho Cê cachorro usa o carinho Sei cachorro, sou 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 carinho